Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai brincar de boneco de lata ou boneca de lata. Mas alguém está vendo alguma boneca de lata aqui? Eu não achei nenhuma. Vocês acharam aí na casa de vocês? Pois é, sabe como vai ser essa brincadeira? Nós vamos ser os bonecos ou as bonecas de lata. Eu aqui na minha casa e vocês aí na casa de vocês. E para a gente fazer essa brincadeira, a gente vai escutar uma música e vai dançar com a música. Combinado? Então, vai começar a música. Prepare-se, prepare o corpo. E a boneca de lata bateu a cabeça no chão Levou mais uma hora pra fazer arrumações, amassar aqui pra ficar boa E a boneca de lata bateu a cabeça no chão Levou mais duas horas pra fazer arrumações, amassar aqui, amassar ali pra ficar boa E a boneca de lata bateu a cabeça no chão Levou mais três horas pra fazer arrumações, amassar aqui, amassar ali pra ficar boa E a boneca de lata bateu a cabeça no chão Levou mais quatro horas pra fazer arrumações, amassar aqui, amassar ali pra ficar boa Levou mais uma música de lata bateu a cabeça no chão Levou mais cinco horas pra fazer arrumações, amassar aqui, amassar ali pra ficar boa Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.